Se liga nessa B-King que tá aqui, maluco Olha aqui Olha que louco, mano Dois Akraprovik Louco, os caras já foram até, mano Caralho, foi um bate-volta mesmo, acabamos de chegar, mano Muito depressa Nervosa a B-King, olha que caralho Isso aí em cima de uma pedrinha E aí 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 Cuidado com a curva Tem bastante óleo aqui Olha que casinha legal, velho No pé do morro Imagina como é, deve-se morar aqui Olha o lugarzinho que eu falei lá com folha Perigoso pra caralho Nossa, que bagulho Tá perigoso, moleque Aqui também, se você olhar na faixa do meio Bastante óleo Tá perigoso Cuidado com a lombada Pra quebrar Escapamento é foda É fácil Tá perigoso Tá perigoso Tá perigoso Rapaziada foi pro outro lado Eu vou pra voltar pra casa Almoço com os pais R1, mano Cé louco Da hora demais Tem dia que tá mais lotada que o morro Tem dia que tem moto pra caralho Luzamentinho Perigoso Perigoso Esse novo carro aí da Renault é feio que dói Orochi Se liga, mano Parece um ET Aia Bandits Tch 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 Pessoalidade pequena, eles andam muito de bicicleta né? Legal, esse Tch Tch Quera também estraer uma bicicletinha para fazer a-, Tch Tem meu sogro que anda pra caramba Ó ó Se liga Tch Pra cá E o acidente foi mais ou menos assim que aconteceu Com a Hornet Deus me livre Lembrando aí que estaremos Em Barretos 2016 Deus quiser Tenho fé que vai dar tudo certo pra gente poder ir Vamos também No Ribeirão Moto Festival Onde vai estar Fabinho da Hornet Deus quiser também o Fabiano O Vini já deve estar andando de moto Nosso amigo que sofreu acidente Eu tô com uma aranha dentro do meu painel Não sei se eu já falei em algum vídeo pra vocês aí Que parte da velocidade aqui Morreu uma aranhinha lá dentro O bagulho não sai nem a pau mano Eu não vou desmontar o painel por causa da aranha não Então essa vai ser a nossa companheira aí Spider Spider Z1000 Estamos voltando só Os caras foram pro outro lado Hoje eu só queria Só dar aquela desestressada Só aquela vontade de acelerar Fazer parte da paisagem Paisagem Caminhão de madeira Perico constante Mike 9mm Salve salve Uma vez caiu Com um pedaço de madeira No São Paulo Graças a Deus Não fez nada Só foi estrago Acho que na moto Sempre tomando cuidado aí É tiozinho Você tem uma subidinha brava ainda aí Com essa bike Bota aí Isso né rapazada Bike Vou fazer uma estrelinha meio longa aí Você tem que meio que se preparar Não é fácil não Espero que o voo áudio esteja em 100% Tô precisando fazer uma aquisição de microfone aí De qualidade pro meu canal de games Esse microfone aqui com o capacete Não dá certo na placa de captura Não fica legal Tô usando um microfone paralelo aí Um de lapela né Baratinho Paguei 30 reais Aqueles que você prende na camiseta né Na bola Pra quebrar o galho Eu tenho um outro lá também de pedestal Mas não é de boa qualidade Precisamos aí comprar um microfone aí 100% aí Um áudio de qualidade É Pra vocês poderem ouvir minha voz aí Gostosinha Vai fora Ficou viado isso que eu falei Você é louco Lembrando que hoje né Dia 13 Hoje Dia 13 mano Hoje Acho que é dia 13 Tem um protesto aí Pra tirar A senhorita Dilma Rousseff Do poder Não vou entrar muito em detalhes Sobre esse assunto É um assunto Complicado né Então é isso aí Olha que gostoso 5 km por hora Olha pra frente Olha o silêncio Muito bom Então é isso aí rapaziada Mais um videozinho pro canal Mais um videozinho pra vocês Tamo junto Vamos pegar agora a rodovia Anhanguera Sentido pra casa Valeu Fui 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 Obrigado.